Janda, Floricultura e Paisagismo, Rua Ercílio Fidesz Zimmermann, na margem esquerda, telefone 3397 3855. Começou neste sábado a 14ª campanha de vacinação realizada pelo Ministério da Saúde em todas as unidades municipais de saúde do país. No município de Gaspar, o dia de lançamento da campanha foi pouco movimentado. Ao todo, foram vacinadas no sábado 893 pessoas, que representam pouco mais de 12% do total esperado. De lá para cá, o número de doses aplicadas subiu para 1.404, o que corresponde a 19,54% da meta. A vacina, aplicada durante a campanha, protege contra três tipos de vírus da gripe, entre eles o H1N1, que causa a gripe A. O público-alvo da campanha são idosos com mais de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e 2 anos e gestantes. A vacina é gratuita e está disponível em todos os postos de Gaspar. A meta do governo é vacinar este ano cerca de 24,1 milhões de brasileiros. Em Gaspar, o número total corresponde a 7.093 vacinas. Segue até o dia 25 deste mês. E quem não puder se deslocar até uma unidade de saúde, pode agendar a vacinação em casa, entrando em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone 3332-2020. Dia 2 de junho tem Estantes do Cruzeiro do Vale. Reúna os amigos e participe de um dia de muita diversão, com boa música, alegria e aquele chopinho, nos ginásios João dos Santos, a partir das 8 horas da manhã. Os moradores do bairro Santa Terezinha se reuniram para realizar um mutirão de limpeza das ruas. A iniciativa estava prevista no projeto socioambiental da obra de drenagem realizada pela prefeitura. Como forma de conscientizar a comunidade e também de prolongar a vida útil da obra. Cerca de 70 pessoas, entre adultos e alunos da Escola de Educação Básica Zenaide Schmidt Costa, participaram do mutirão. O objetivo geral, que era a limpeza de 32 ruas do bairro, foi alcançado. Mas, segundo a diretora da escola, Sandra Spengler, falta ainda muita conscientização da população para entender que, para que a obra de drenagem pluvial tenha durabilidade, não pode haver lixo espalhado nas ruas. Toda a troca de tubulação feita no Santa Terezinha teve o objetivo de acabar com os alagamentos e enxurradas no bairro. A obra foi realizada com recursos do PAC e custou 5,14 milhões de reais.